E hoje você confere os jogos que chegarão de graça pela PSN Plus no mês de agosto. E mais uma vez, a Sony nos decepcionou com os títulos do PS4. Tá na hora de acordar, hein, Sony? E esse mês teremos 3 jogos para o PS4 e 3 jogos para o PS3. Bora lá então conferir a lista. Começando pelo PS4, nós teremos Trick Tower. Esse game que é praticamente um Tetris remodelado com alguns puzzles, algo bem simples. Seguindo a lista, nós teremos Rainbow Galaxy. Esse sim já é bem mais interessante que a primeira opção. O game é baseado em exploração espacial, descobertas e negociações. No jogo, você irá assumir um comandante a bordo de uma nave bem armada, que tem como objetivo combater piratas, investigar anomalias e fazer alianças. O jogo parece ser um prato cheio para quem é fã de combates espacial. Na lista do PS3, nós teremos Yakuza 5, Retrograde e Ultratom. Yakuza 5 é um game baseado na famosa máfia japonesa. O jogo contém um mundo aberto limitado, sendo possível investigar somente alguns bairros. A história é dividida em partes, sendo contada por capítulos, e nela você irá se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre a famosa máfia japonesa. Para quem gosta de jogos ao estilo GTA, não pode deixar de conferir. E seguindo a lista, nós temos Retrograde. E mais uma vez, um jogo de naves volta a aparecer aqui. O jogo não é bem uma guerra espacial, e sim quase um game musical. Nele, você irá andar somente em uma linha reta com a nave, e irá precisar acertar os inimigos para somar pontos. Para quem gosta de games frenéticos e desafios, o jogo parece ser uma boa pedida. E por fim, nós temos Ultratom. O game é bem simples, e nele controlamos um bichinho que dispara raios. E precisamos acertar nossos inimigos para somar mais pontos. O jogo sairá na PSN Plus do PS3, e também na PSN Plus do PS4. E vocês conferiram agora os games que estarão disponíveis de graça pela PSN Plus no mês de agosto. Eu vou ficando por aqui pessoal, lembrando que se você curtiu esse vídeo, deixe aqui embaixo o seu gostei, e compartilhe ele com seus amigos nas redes sociais. Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e sia!